Deu o que, né? Mas dá pra pegar a G1, né? Vou pegar ela aqui agora. Olha a galera. Tá na rolada, ó. Eita, caramba! Porra! Que conta desgraçada, velho! Que conta desgraçada é essa, maluco? Que porra de conta é essa, diabo? Mano, eu não entendo essa merda dessa conta não, velho! O que tem nessa conta, velho? O que tem nessa conta, meu Deus do céu? Caraca, galera! Mano, 53 tiros, caralho! Peguei a G1 na pura, velho! Falta fé! Peguei a pura da pura! Essa é a conta mais pura que eu já vi na minha vida! Essa é a pura da pura, velho! Mano! Eu vou dar até mais um tiro! Vou dar até mais um tiro! Foda-se! Que? 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 Meu Deus do céu! Salve, salve família! Tudo bem com vocês? Como vocês devem ter visto aí no início desse vídeo, vocês viram que essa conta aqui tem algo muito especial nela, né? E vocês devem ter visto no título do vídeo também, e por isso que vocês vieram aqui ver o que que tem nessa conta que deixa ela tão cara, tão rara, sendo free to play. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, é exatamente isso daqui, é a nossa loja, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí a nossa loja, onde vocês podem perceber aqui, que não foi gasto nem um centavinho aqui de dinheiro, né? Nem um centavinho, nunca foi comprado nada, tá? Nenhuma bênção da lua, nem nada do tipo, tudo aqui é baseado na sorte mesmo, tá? Compra aqui, ó, compra isso aqui, gira, troca por esse aqui, compra, gira, troca e dá tiro de novo. Bom, pessoal, então, posso mostrar isso aqui pra vocês? Eu vou mostrar o que que tem nessa conta aqui que deixa ela tão cara e tão rara, sendo free to play, né? Tendo uma conta, acredito que é a conta mais cara do mundo aí, no quesito free to play. Acho que eu nunca vi nenhuma conta free to play com tantas coisas, né? A gente pode ver aqui, ó, na tela de personagens, que a gente possui uma quantidade de personagens enorme, né? Seria, basicamente, quase todos os personagens, tanto 5 estrelas quanto 4 estrelas, né? Faltam só alguns aí, que é o Tartaglia, Mona e o Albedo, né? Atualmente. E dos 4 estrelas, faltam apenas 2, se eu não me engano. Acho que é o Bennett e... Eu não sei qual que é o outro, mas faltam apenas mais 2, 4 estrelas aqui pra gente completar todos os personagens. A gente pode ver que tem o Diluc, 1, ó, 1 tier 5. A gente tem a Klee, 2 tier 5. A gente tem o Zhongli, 3 tier 5. A gente tem a Jin, 4 tier 5. A gente tem o Venti, 5 tier 5. A gente tem a Keking, 6 tier 5. A gente tem a Ganyu, 7 tier 5. A gente tem a Kiki, 8 tier 5, né? Então a gente tem... Temos em personagens, assim, né? 8, 8, tier 5. Porém, nós ainda temos aqui... Uma constelação da Keking, isso, exatamente o que você acabou de ver. Temos uma constelação da Keking, o que implica em mais 1, 5 estrelas. Temos também mais uma constelação do Diluc, o que implica em mais 1, 5 estrelas. Ou seja, um total de 10, 5 estrelas. Porém, não para por aí, não. Essa conta ainda tem um túmulo do lobo. Queira você acreditar ou não. Mas também não parou por aí, não, galera. Ainda tem... Ainda temos aqui nessa conta o que eu chamo de sorte em dobro, né? Que é conseguir uma quantidade absurda de protótipos e de armas boas quando a gente está atirando. Sim, eu posso dizer para vocês que essa conta é realmente muito abençoada. Eu consegui muito protótipo de arma nessa conta. Consegui tirar muita arma boa nos banners também. E não me perguntem como, porque eu simplesmente não sei como que eu fiz isso. A gente pode ver aqui, ó, nas armas, que esse arco composto está com a segunda refinação. O nosso querido último acorde está com 3 refinamentos, já. O nosso Sinfonia dos Indolentes também está com 3 refinamentos. O nosso Pique Crescente está com 3 refinamentos. O nosso Protótipo do Rancor está com 4 refinamentos. A nossa Flauta não tem refinamento, porém é uma arma muito boa, né? Que a gente consegue aí apenas dando tiro. A gente tem a Espadão do Sacrifício com 2 refinamentos, já. A gente tem também o Arco do Sacrifício, né? Sem refinamento, mas é um Arco do Sacrifício, né? É muito bom também. Tem aqui a Espada Putra, né? Todo mundo conseguiu ela. A Sombra Branca com 3 refinamentos, galera. 3. Arco de Guerra de Favônios. E também temos as Memórias de Sacrifício aqui com 3 refinamentos. E as outras armas aqui também, que eu nem curto muito, mas estão aqui com bastante refinamento. O que a gente tira como conclusão é que essa conta realmente é muito sortuda. Ela tem uma porcentagem, digamos, de sorte extra, talvez. Não sei o que se trata disso, mas ela tira muitos personagens, ela tira muitas armas. E eu também dropo muitos protótipos, senão eu não conseguiria colocar o refinamento 4 dessa arma. Não conseguiria Pique Crescente também no 3. Não conseguiria aí colocar Sombra Branca no 3. Mano, olha a quantidade de protótipos que a gente gasta. Pra cada refinamento, vamos supor, 3 refinamentos, 3 protótipos. Pra criar arma, mais um protótipo. 4 de Espadão. 5 de Espada. 4 de Lança. E por aí vai, né? Aqui, 2 de Arco. Então a quantidade... Não para por aí, eu acredito que a gente tem mais protótipo aqui ainda. Temos mais 4 de Catalizador, que se eu quiser botar em prática também eu vou conseguir. A gente tem uma sorte absurda nessa conta. Eu vou abrir pra vocês aqui agora os nossos tiros, né? Lembrando que essa conta é uma conta totalmente free to play, tá galera? Não foi gasto absolutamente nada. E vocês podem ver aqui, ó. Esses foram os últimos 2 tiros que eu dei agora há pouco, inclusive, né? Apareceu aí o vídeo pra vocês em live. É algo muito espantoso. Realmente é algo assustador. Se você for parar pra passar aqui os... Ah, lembrando, tá galera? Os 4 estrelas também tem constelação, tá? Eu não mostrei todos os 4 estrelas ali não, mas... Tá muito completa essa conta. Ó, Zong ali. Ó. Nessa conta aqui tem muita coisa, pai. Muita coisa mesmo. Vocês não tem noção. Eu vou passar devagarinho aqui pra vocês verem. Ó, Keking. Ó. Olha, olha aqui. Olha aqui, guys. Na mesma página. Click event. Olha só. De look. Pronto. Acabou. Bom, essa foi... Essa página... Vamos aqui para o desejo comum, que é aquela da Noelle, né? Vocês lembram do banner da Noelle? Que são 20 tiros. Olha aí, pra vocês verem. Esse aqui é o banner... Ah, não. Esse aqui não é o da Noelle, não. Perdão. Esse aqui é o mochileiro, né? Ó, Kiki. Olha o tanto de 4 estrelas, galera. Eu acho que é o banner do mochileiro mesmo. É, o banner do mochileiro eu dei poucos tiros aqui. Mas mesmo assim a gente consegue ver. Já tiramos a Kiki nele também. Desejo do novato, que é o da Noelle. No desejo do novato da Noelle, olha só pra vocês verem. Click. Sim. 2 5 estrelas em 20 tiros. No banner de arma, olha só pra vocês verem. Olha só. Não tem nada na página 4. No banner de arma, o túmulo do lobo foi o sexto tiro. Foi o sexto tiro, galera. Vocês têm noção do que é isso? No sexto tiro no banner de arma, quando veio o túmulo do lobo, eu peguei o túmulo do lobo. Essa conta, galera, é realmente uma conta muito abençoada. É muito abençoada. Eu poderia dar um tiro até aqui agora, aqui, ó. Só consideração. Mas eu acredito que eu não vou dar essa sorte, né? De pegar e tirar novamente uns 5 estrelas, né? Porque eu já tirei dois, uma atrás do outro. Mas eu quis aqui mostrar pra vocês algumas coisas que eu costumo fazer. Vou tirando, vou guardando, vou tirando, vou guardando. E por aí vai, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui os 4 estrelas também. Os 4 estrelas também não estão fracos, ó. Vou mostrar pra vocês as constelações aqui, de todos. Ó. Vou mostrar devagarinho pra vocês verem. Aí, ó. Olha aí. E esses são os personagens que tem nessa conta. O que faz dessa conta uma conta muito rara e cara. Eu queria saber qual a opinião de vocês. Quanto que essa conta vale, galera? Quanto que essa conta vale em money? O que eu não sei. Eu dei uma sorte absurda nessa conta, né? Eu acredito que, sim, é a conta mais cara do Free2Play do mundo. Eu nunca vi ninguém que tenha uma conta tão absurda e top desse jeito. Com tantos 5 estrelas, com tantos 4 estrelas bons. E com tantas armas também, né? Porque vem muitas armas ali boas. E protótipo também. E eu até então eu não sei o que que... Até então eu não sei o que que valeria uma conta dessa. Olha o que que eu tirei hoje, inclusive, nessa conta. Eu quero compartilhar com vocês, ó. Eu postei no grupo. Esse momento foi épico. Que eu falei exatamente que iria vir. Eu falei assim. Vai vir dano crítico, ataque, ataque flat, taxa crítica. Não nessa ordem, mas falei que iria vir isso. Falei dano crítico, acho que eu falei taxa, ataque porcentagem e ataque flat. Foi isso que eu falei. Na hora que eu cliquei no item, o item veio com isso. Aí eu aprimorei ele. E olha o que que me veio. Mano, essa conta realmente é muito absurda, galera. E eu não faço ideia por que que ela é assim. Talvez seja sorte? Sim. Lembrando que essa aqui é a minha conta secundária. Não é a conta principal. E na minha conta principal eu não tive tanta sorte assim, tá? Na minha conta principal eu tenho apenas 2 ou 3, 5 estrelas lá. E... Né? Nem, na verdade, eu nem queria Venti, nem queria Albedo e acabei pegando lá. Mas essa conta aqui agora ela tem o Xiao garantido e os próximos tiros serão dados no banner do Xiao, né mano? Acho bem interessante. Se você quer acompanhar aí o meu canal, quer acompanhar aí as coisas que eu trago aqui no YouTube aqui, não se esqueça de clicar aí pra dar o like, se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E a gente tá sempre em live lá também, lá na Twitchzera. Eu só queria apresentar pra vocês essa conta que eu realmente fiquei em choque. Eu não... Mano, eu tô até agora em choque, pra falar a verdade. Eu tô em choque. Eu vou finalizar o vídeo por aqui e é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Existe sorte, galera. Existe. Existe.